Com 3.911 produtores rurais com certificação orgânica, de acordo com o Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária. O programa Paraná Mais Orgânico está entre as políticas públicas estaduais que contribuíram para esse resultado. É um programa que envolve as nossas sete universidades estaduais, envolve o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, e envolve o Tecpar. Fazemos todo o trabalho de acompanhamento, capacitação do produtor e a vistoria em sua propriedade com vistas à certificação e depois da certificação todo o acompanhamento necessário para ter a garantia de que o produto que chega ao consumidor seja de fato um produto orgânico, um produto de qualidade, um alimento saudável que contribua com a qualidade de vida e da alimentação de toda a população do estado do Paraná.